O Sávio Mendes, essa aqui é muito boa Renato, sobre o uso de Veivance, Ritalina, Conserta e outros derivados para o estudo com o intuito de passarem provas, o que você acha sobre isso? Conhece esses medicamentos que na sua maioria são para déficit de atenção? Cara, maior de notícia, eu tomo, eu já tomei Ritalina por orientação médica, Veivance, tudo, isso dá um efeito colateral pesado, psicológico. Cara, eu tomo porque eu preciso, a Tati é um clássico, a Tati é a minha companheira de não deixar eu não tomar, porque me dá efeitos psicoativos ruins, só que o cara... Só que você tem a patologia. Cara, eu tenho TDAH quarto grau. Então acabou, é para esse, é só para isso. É só para isso, o cara que estuda, isso vai dar um efeito, cara, você já viu o doping, tipo, e depois, é isso que a Ritalina faz, a Ritalina joga o cara num buraco sem fim, o cara entra num processo parecido com um processo depressivo, aquele estresse, é como se fosse, eu nunca fiz uso desses ergogênicos mais pesados, mas a galera diz que alguns ergogênicos mexem muito com o fator psicológico. Trembolona, por exemplo. Isso, o efeito da Ritalina, o Veivance, ele é um efeito que faz o cara, obviamente, fazer o funil de atenção, mas o cara não é permanente aquilo, então quando ele para, aquilo joga ele para baixo de um jeito, e outra, o corpo de quem não precisa tem uma resistência tão grande com isso, Renato, e o cara começa, por si só, a aumentar as doses, eu acho que deve acontecer também com o ergogênico, o cara aumenta, 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 chega uma hora que o corpo está saturando aquilo. Cara, para quem não precisa, se o médico não tome, faz um mal danado. O Mousa explicou aqui, Gabriel Kaminski também já explicou, e o Adam também já explicou, e eu vou aqui dividir o que eles deixaram aqui no podcast. O que eles disseram? Que a pessoa que utiliza esse tipo de medicamento, e não tem o problema de déficit de atenção, mas usa para estudar, ela acha que ela está conseguindo estudar, porque ela lê o livro, por exemplo, de uma semana em um dia, mas ela não consegue entender, memorizar e fixar aquele conteúdo na mente, porque a forma com que a pessoa lê, e o estado que ela está na questão mental, não permite que ela realmente entenda. Então ela lê aquilo, mas não fixa. Então é um engano a pessoa achar que ela vai melhorar a produtividade dela com medicamentos ao qual ela não tem a patologia. Se você tem a patologia, você deve tomar. Se isso foi prescrito pelo médico, você deve tomar. Mas utilizar esses medicamentos, achando que você vai conseguir uma vantagem diante de outro concurseiro, os médicos especialistas aqui, que são farmacologistas, deixaram claro que não. Ah, cara, não tem fórmula. O caminho mais rápido para o céu é o atalho para o inferno. Não tem atalho para o sucesso. Não tem atalho para o inferno, não tem atalho para o inferno.